Salve galera do canal, aqui é torneio de bolinho, torneio de bolinho aqui no Jury Snooker Bar em São Paulo Aqui é clássico do mesão, clássico do mesão, aqui Laércio e Ratinho de São Paulo, os dois de São Paulo Os dois já foram campeão paulista, o Laércio já foi campeão paulista de mesão, o Ratinho foi várias vezes campeão paulista e já foi campeão brasileiro de mesão Aqui gente, Laércio está 1x0 para você? Lala, 1x0 para você? Aqui gente, já está 1x0 para o Laércio Aqui, aqui nos jogos, cuidado atrás Rato Aqui gente, nos jogos de mesinha, bola lisa, pela Cursimp, que é uma associação de mesinha aqui O Ratinho é 1º do ranking, o Laércio é 3º do ranking, gente Então é pauleira, é clássico desde a mesinha Olha os efeitos que o Ratinho põe na bola Bola de longe, rapaz, com efeito de longe Certo, louco, Ratinho é show, ele Ratinho, se ele ver, ver uma bola colada, ele vai fazer de tudo, colocar efeito para tudo quanto é lado para descolar É, verdade A branca ficou bem colada lá, mas a vermelha sobrou É, com a branca colada lá longe, essa bola pequenininha não é fácil não Eu falo para você, o Laércio acho que nem vai nessa bola, ele vai tirar a fina e subindo Está fazendo H, mirando a bola lá, mas ele vai tirar a fina e dar duas tabelas nessa branca Olha lá, vê se eu conheço o parceiro Ele pegou mal, essa fina aqui ele queria jogar na tabela do lado e colar na tabela do fundo E o Ratinho vai de tiro É, gente, aqui o movimento é muito grande, toda hora a gente passando por trás E aí Que bola do Ratinho, escapada da branca Gente, um a um Jogo do torneio dos júris no Kerbano Ih, gente, o cara colou a branca aqui, essa branca é pequenininha, ela fica só um pedaço para acertar ela Vamos ver se o Laércio tem peito para essa bola Não só tem peito, como pegou na veia Ele só passou um pouco da coisa, tem que parar um pouco antes para ele levar aquela bola lá para o outro lado Essa já está arrumando a caçapa para ele poder forçar o efeito Para ele forçar o efeito para poder girar a bola Não está fácil não A bola bonita, sobrou um pouco de força Um pouquinho menos de força ele parou na cara da vermelha, mas foi bem matada a bola Foi de puta, num girão bonito É, o Laércio arriscou essa daqui porque ele vai colar a branca de qualquer jeito lá, né Então ele arrisca para o meio, se errar, a branca está colada lá e a sapola só não podia pegar o bico de carro que ela volta para lá É gente, é um senhor aperto aqui, viu É gente, é um senhor peru, né Ele está no mensagem Eles estão no mensagem Ele está no mensagem Ele está no mensagem Ele está no mensagem Ele está no mensagem É a man Ele está no mensagem . 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 Não pegou muito bem essa bola A bola era essa, mas essa vermelha tinha que parar colada na tabela E o Ratinho já vai de tiro Já preparando a vermelha Preparando a outra, né? Claro Olha lá Não conseguiu segurar O Ratinho só não segurou essa bola porque ele tá jogando lá em cima Com outro jogo de bola, com outro jogo mais leve Se fosse um jogo de bola mais leve, ele tinha parado na cara da vermelha Mas ele vai pro meio É, gente 3x1, Ratinho Gente, esse jogo aqui é pela segunda fase do torneio de bolinho De Júris do Kerbal Tô gravando pra vocês porque é clássico, gente É, gente, a saída do Ratinho já deu um aperto bom no Laércio Aqui o Laércio tá preocupado que ele não pode deixar um tiro pro Ratinho Se deixar o tiro, tá mesmo É o peso da bola É, gente, aqui já dá pra ir nela Já mexendo naquela última vermelha, né? O Ratinho tem todas as bolas descolando essa outra aqui Olha só, gente, aqui já viu Tá ruim essa bola O ratinho vai com efeito Ah não, se ele for nessa bola Ele vai com efeito ponto pra descolar Mas tá muito ruim Muito coladinha na tabela Agora de pertinho aqui Dá pra gente preparar essa vermelha aqui Que essa vermelha cai Chegando aqui ela cai Ele vai tentar inventar um jeito De trancar a partida aí, pra ter certeza Tô achando que ele vai jogar Tô achando que ele vai jogar no fundo Puxando pra parar na cara da vermelha Se ele preparar bem essa vermelha colada aqui Ele rolando ela cai Vai dar um seguidão Que perfeição Olha a preparação do ratinho Que perfeição Espetacular Que que é isso ratinho? Que puxada é essa? É isso É galera Deixa seu like aí Que vai ter muito mais jogo Que vai ter muito mais jogo Que vai ter muito mais jogo Que vai ter muito mais jogo